Eu Queria Ser Eu Queria Ser Música Eu Queria Ser Alguém Eu Queria Ser Mas Não Controlo O Meu Ser Quando Quero Descansar E Quando Tu Vais Dormir Põe Um Disco Do Pouro E Ficamos A Ouvir Eu Queria Ser E Eu Devia Poder Mais Às Vezes Não Adormeces E Eu Não Descanso Mas O Jazz Ajuda A Sonhar Faz-nos Voar Com O Seu Balanço Eu Queria Ser Música Eu Queria Ser Eu Queria Ser Alguém E Eu Imagino No Contra Certo Dos Segredos Que Desves Da Na Alma De Quem Ouve A Luz E A Poesia E O Som E A Vida E Tudo O Que Ela Tem De Bom Eu Queria Ser Música Eu Queria Ser Música Eu Queria Ser Alguém E Eu Devia Poder Mais E Eu Queria Ser E Eu Que Ela Tem De Com 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4... Eu queria ser músico do jazz, eu queria ser